Olá pessoal, boa tarde, horário de Angola. Sou o Yuri Alexandre e estou a fazer o curso de 5G da Huawei, administrado pelo Campo Londrina. Na live número 4 que vai decorrer no sábado, fui convidado para participar através do professor Augusto Nunes. Terou o enorme prazer de contar-vos a minha experiência, como tem sido gratificante participar nesse curso e o meu aprendizado no decorrer desse mesmo curso. Também convido a toda a comunidade estudantil, todos os meus colegas do curso de 5G, que assistam a essa live, para que eu possa contar como tem sido a implementação do 5G em Angola, como tem sido a minha experiência com o curso, o primeiro impacto que eu tive com a tecnologia Huawei, Tudo isso contarei na live. Pessoal, agradeço que vocês participam e estarei à vossa espera.